Me vendo também, presta atenção, imagens de câmera de segurança Mostra um ataque covarde contra a mulher, olha aí, ó Veja só na imagem A mulher caminha distraída por uma rua quando um homem se aproxima Ela não percebe a chegada dele porque tá com fone de ouvido O suspeito agarra a mulher por trás e tenta arrastá-la pra um canteiro de obras Quer ver? Olha lá, ó Tá vendo? Pegou, abraçou e tenta arrastar a mulher Na tentativa de se livrar, né, do abusador, a mulher resiste Ainda acaba levando um soco do suspeito que joga ela no chão, tá? Depois da agressão, a mulher consegue fugir correndo e o suspeito aí também dá no pé A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher E o suspeito foi preso logo depois De acordo com a polícia, o homem trabalhava de pedreiro ali na região nessa obra, né Que é uma obra que tá sendo construída em Londrina Dá pra acreditar, doutora? Pois é, veja, aproveita-se da situação em que você não vê mais ninguém na rua Ou seja, ele encontra, acredita que é um alvo fácil, mas ela resiste a isso Mas felizmente uma pessoa como essa já tá presa Porque é uma pessoa que não vai atacar uma única mulher E sim todas as vezes que tiver oportunidade pra isso, né? Ó, é pra hoje essa reportagem mesmo, meu diretor? Nós vamos falar de mais violência contra a mulher hoje ainda? Meu Deus do céu Meu Deus do céu